Olá! O primeiro vídeo da série Como Organizar Seus Estudos vai para a prática do violão. Vamos lá? Primeiramente, os pontos são três. Técnica, grafia e musicalidade. Na prática do violão, a técnica está para a mão direita, o desenvolvimento da mão esquerda, tanto quanto a escala, quanto as técnicas específicas, como ligados, ascendentes e descendentes, apogiatura e arrastes, quanto a expressividade da mão direita, no controle limítrofe entre uma execução fortíssimo e pianíssimo. Os símbolos farão parte do desenvolvimento também do repertório. Por exemplo, a prática da música erudita leva a uma escrita a duas vozes ou até mesmo três, enquanto a prática da música popular designa leituras melódicas de uma voz e compreensão simbólica das estruturas das cifras. O terceiro ponto, a musicalidade, ou o que chamamos de referência estética, está para o seu desenvolvimento auditivo. Eu, por exemplo, ouvi falar, nos meus estudos na década de 90, sobre Andréa Segovia, mas entre ouvir falar e vê-lo tocar, ao menos em vídeo, levou cerca de dez anos. Hoje, qualquer referência do seu instrumento está à sua disposição, aqui mesmo. no YouTube. Claro, a prática de referências estéticas também dependem de orientação. Essas referências podem, por exemplo, ser localizadas lá no nosso blog, www.sousalima.com.br barra blog, pesquise por lá, infografia da história do violão, muitas informações do violão brasileiro, lá estão. Desde Canhoto da Paraíba, Dilermando Reis, Baden Powell, Rafael Rabelo, Luiz Bonfá e muitos outros. Aproveite! E aí E aí E aí E aí